Claro que não. Não, agora pensando no que é viável e factível. Assim, o Vitinho não vai ficar no Flamengo, ele tá ali pra achar um novo clube. Onde ele caberia no futebol brasileiro? Porque no Flamengo ele chega com um peso muito grande, ele é comprado por um varol muito alto, ele não corresponde. Botafogo tem dinheiro? Botafogo. Tá no Rio, já entende ali, conhece a casa, já foi feliz por ali. Nem tem dinheiro, porque o Vitinho pode ser um pré-contrato. Então tem uma série de situações, porque eu acho que a contratação não vai ser tão grande. Mas que tamanho é o Vitinho? O Vitinho chegou grande aqui. Diminuiu? Aí é outro debate. Porque isso tem a ver com o clube que um dia ele pode jogar. Exato, mas isso tem a ver também com a negociação. Ele deixa de ser aquele jogador de primeira prateleira de negociação, 44 milhões, 54 milhões, caríssimo, salário na casa não sei quanto, centenas de milhares de reais. Ele passa a ser um outro jogador. E aí ele tem que entender que talvez ele vai dar um passo atrás em termos salariais. Ele não vai chegar, talvez, no Botafogo como ele saiu ou como ele chegou no Flamengo. Só que é um clube que ele já foi feliz. É um clube que ele talvez demore menos a se ambientar. Ele já está na cidade. E o Botafogo procura jogadores. Eu entendo que poderia ser um nome. A viabilidade do negócio... Você contrataria se você fosse dirigente do Botafogo? Hoje? Sim. Eu acho que tem um ponto fundamental. Ele pode ser um pré-contrato. Sem custo? Sim, sim. Contrataria. Não, mas ele só chegaria no final do ano. É bom lembrar isso. Mas eu contrataria. Eu contrataria. Eu contrataria. A menos que o Flamengo abra a mão. Eu não me dou o direito de desistir de um jogador. Eu acho que tem uma série de situações do Flamengo. Sabe, perseguição. Mas você acha que o Flamengo não renovar o contrato dele é um erro? Não. Eu, enquanto dirigente, desisti do cara. O Flamengo não. Mas você acha que o Flamengo dificultou a vida dele? Eu não acho isso. Não, o que eu estou falando é que, enquanto dirigente do outro time, eu não vou tratar ele como morto. Eu acho que ele pode render. Porque, tecnicamente, ele não é um jogador ruim. Ele não é bom como as pessoas queriam que fosse. Ele teve um bom início de ano, gente. E não é um jogador à altura do time titular do Flamengo. São duas coisas indiscutíveis. Ele foi igual a Rascaeta. Ele teve um bom início de ano no Flamengo, jogando por uma faixa mais central, em que ele já respondeu. Ele teve... Aí ele para. Aí ele tem lesão. O time começa a gerar uma outra rotação. Ele não consegue voltar. Ele é vaiado em tudo que é jogo. Ele entra num jogo já resolvido contra o Juventude vaiado. Aquela situação meio constrangedora, né? Parte do elenco pede pra não vaiar. Aí aquilo ali claramente mexe com ele em campo. Então, assim, pra esse tipo de situação, acho que o Vinicius... Vitor Vinicius também é o nome dele. Mas o Vitinho não vai te entregar mais. Agora, ele pra outro clube... A gente tá falando do Flamengo, né? É difícil jogar no Flamengo. É difícil você ter espaço no time do lado do Flamengo. Agora, pra outro clube dentro do Brasil, e com a conjuntura que tem o Botafogo, eu cogitaria. Eu acho que torna mais difícil ainda a maneira como ele chega ao Flamengo. Pelo preço que ele chega ao Flamengo. E tem uma coisa curiosa... Exatamente. E tem uma coisa curiosa nessa tela que é a quantidade de títulos facinca. Ele é campeão, bicampeão do Brasileiro. Ele é campeão da Libertadores. Ele é campeão da Recopa. Agora, eu acho que a questão que fica pra gente fazer uma... Rapaz, o cara tá bravo aqui comigo também. Pra gente fazer uma passagem dele... Eu sou amigo botafoguense da produção. Não quer? Para com isso. Deu um grito aqui. É o Galindo? Porra! Galindo? Para com isso. O pé frio? Não quer, olha aí. Porque o que eu penso pra gente seguir aqui o debate facinca? Sim, todos falam que ele vai no Botafogo, botafogo e pé. Qual foi a importância dele nesses títulos? E aí eu não tô querendo em nada desmerecer o Vitinho, tá? Eu acho que ele tem espaço em muitos clubes ainda. Mas qual foi a importância dele nesses títulos pra gente desenhar o que ele entregou ao Flamengo? Muito pouca. Importância pouca. Jogador de rodagem, jogador que... A moça tava no grupo? Participava de momentos de dificuldade de atletas na titularidade ou machucados. Nunca foi um protagonista e nem um reserva protagonista. Ele tem 62 participações em gols em 212 jogos e aí se a gente pega a média dá 0.3, muito baixo. Mas precisa ver a minutagem dele. Sim, mas é... Ele não era titular. Sim, sim, sim. Mas 0.3 é baixo mesmo até pro... Sim, mas se ele não é titular é porque ele também não fez o suficiente pra assumir titularidade, né? Não, ok. Ele tá dizendo que a participação dele em gol, se você for levar em consideração o número de jogos, é pequena, mas precisa saber quanto tempo ele ficou em campo. Entendeu? É isso que eu tô falando. Você quer percentualmente, é isso? É, ué. Dá pra gente tirar da tela e colocar a tela de novo. O jogador que passou tem muita técnica. Mas independente de número, no olho, acompanhando, a gente pode afirmar que o Vitinho não foi protagonista e não participou como poderia. Não, ele não foi protagonista em momento algum no Flamengo. Mas eu acho o Vitinho um jogador muito bom. Muito bom. Eu gostaria, por exemplo, que ele jogasse no meu time. Eu gostaria. Porque ele é um jogador importante, ele te dá várias opções, ele não joga só em uma posição, ele joga nas duas beiradas, ele faz um meia. Se você finaliza bem, você lembrou bem. Se você fizer um sistema, ele pode até jogar como um falso nove. Entendeu? É um jogador muito interessante. Eu gosto muito dele. É um jogador que sabe driblar, é um jogador que finaliza bem, como você falou também. E é um jogador acostumado com grandes jogos, com grandes camisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Temos o primeiro escalão do futebol brasileiro. Então, pegar Flamengo ali, Arrascaeta, Gabigol, Caora Pedro, Everton Ribeiro contar bem, Bruno Henrique, Ivan Atlético, Hulk e tal. Esses jogadores, Palmeiras Veiga, Dudu, Gomes. Ele entra no segundo escalão? Eu acho que entra. Eu acho que entra. Tá. Nessa prática... Primeiro não, obviamente. Segundo... Nessa lei não. Mas na segunda entra, pela importância que ele tem. Por exemplo, eu coloco o Rony do Palmeiras na segunda prateleira. Pra mim é a primeira. Pra você é a primeira. Mesmo tecnicamente... Do Palmeiras, em termos de títulos. Na primeira, pra mim o Rony é tão importante quanto os principais jogadores do Palmeiras. É histórico. Eu falo aqui que o Rony é melhor que o Pedro. Os caras ficam bravos. Eu queria o Rony no meu time. O Pedro e o Rony pra contratar, eu contato o Rony. Porque ele te dá N opções. N opções. Eu adoro o Rony. Eu sou defesa do Rony há muito tempo. Eu também sou. Mas o Vitinho não é desse calibre. Não, não, não. Ele não é o Rony. Que nem eu falo aqui. O Dani. O PH que é o Vitinho. O Dani, Dani, só falar um negócio pra você. Calma que eu tô tentando fazer uma conta aqui. Desde a hora que eu entro a tela. A gente tem celular aí. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, a gente conversa, tá? Então, a loto torcida do Flamengo, aquele abraço. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, igual o Rony fez, a gente conversa. Só isso. O Rony é muito mais jogador do que o Pedro. Eu acho que assim, o Vitinho, no caso dele, eu acho um jogador mediano. Ele é versátil, mas é mediano. E ele nunca se provou e nunca conseguiu e teve chances pra tentar ser titular do Flamengo. Até porque ele chega antes e muita gente que veio depois. Ou seja... Ele decepciona, ele desaponta. Sim, ele teve chance. Ó, a conta saiu com a ajuda do Pedro aqui. Não, peraí que eu tô há muito tempo tentando fazer essa conta. De quanto o Flamengo tomou de prejuízo no Vitinho? Não. A conta foi o seguinte. O Sormani falou que era injusto falar em gols porque... Eu falei que era injusto. Precisa saber qual é a minutagem dele. Então tá, eu melhorei a vida dele. Eu peguei só os jogos dele como titular, que foram 98, e o número de gols, que foram 29. Supondo que ele não tivesse entrado nos outros jogos. Ele demorou três jogos pra fazer um gol. 304 minutos por gol. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. A não ser que seja um campeonato estadual. Não é ruim. Conta o estadual, conta tudo. Se a gente disse que o centra-avão tem que fazer gol, jogo sim, jogo não, um cara de berada... 3.37, na verdade. A cada três jogos ele faz o gol, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Depende. Depende. Eu peguei só os como titular, tá? Se você tem o Bruno Henrique, que é um cara que, entre aspas... Ah, o Bruno Henrique é muito acima da... Exato. É muito acima. Então, assim, não é o cara. É insuficiente pra ele ser esse jogador. Enfim. E tem o próprio Pedro, é um jogador reserva, mas que entra e tem uma média altíssima. Você acha que ele não cabe no elenco do Flamengo? Quem? O Vitinho? Com o salário, a altura do futebol dele? Não. Não acho que é um jogador pra elenco do Flamengo. Acho que o Flamengo tem melhores possibilidades. Inclusive, ele tem o Lázaro por surgir, que é um jogador que me parece mais especial que o Vitinho. Ele tem o Matheus França, Maturá, que é uma posição diferente. Eu gosto, mas acho que o Dorival não tanto, tá? Quem? Do Lázaro? Não, mas aí não é nem a informação. Não sei. A informação? Sim, Dorival não é um grande fã do Lázaro. Então, opa. Gós do Lázaro? Gós do Lázaro, o Matheus França por Maturá, ele tem, a gente não sabe infelizmente a situação do Bruno, mas ele tem o Cebolinha chegando, tem do outro lado o Everton Ribeiro, não tem espaço. Não, não tem espaço. Marinho? Exatamente. Marinho? O Marinho, na minha visão, com mais sequência. Pra mim, ele é melhor que o Marinho. Eu gosto do Marinho. Eu acho. Muito melhor que o Marinho. É outro tipo de jogador. Exatamente. Mas se eu tivesse que ter os dois na minha beirada, eu contrato o Marinho. Não, não entregou. Não entregou. Depende do que você... Mas o que você está falando é verdade. A concorrência no Flamengo é muito grande. Entendeu? Então, é um luxo pro Flamengo ter um jogador com esse valor. Ele não é luxo. Ele é mediano. Então, pra mim, não seria luxo. Não, não. Estou dizendo a questão financeira. A questão financeira. Ah, final. A questão financeira, tchau. Então, não dá pra você pagar pra um jogador que se paga pro Vitinho, com tantas opções... Quem no Brasil pagaria 54 milhões pelo Vitinho? Ninguém. Ninguém. Hoje, ninguém. O Flamengo pagou atrás. Se corrigir isso, dá muito mais até hoje. Então, assim, é... Foram 20 milhões de euros, se não estou enganado. 10. Era 10. Era 10. Dava 44 na época. Uma comissão batia 54 milhões. Hoje dá 62, 63 milhões. Não dá. É, mas aí quando a gente falou de probabilidades, de possibilidades dele ir pra um outro clube no Brasil, vocês só citaram o Santos, que não tem dinheiro nesse momento, e o Botafogo, que tem dinheiro. O mais viável... O Pedro foi bem. Não cabe na minha visão. Não cabe no Palmeiras, não cabe no Galo. Era aí que eu queria chegar. No Palmeiras e Galo, não. Não cabe. Não cabe, não cabe. Fluminense. Não cabe no Corinthians. Fluminense, cabe. Corinthians, talvez. Atlético Paranaense. Cabe. Fortaleza. Ô. Perdeu o Pikachu. Cabe. Aí, o Fortaleza era um bom clube pra ele ir. Foi pro Japão. Ah, tá. Tem que dar sorte. São Paulo. São Paulo, cabe. São Paulo, cabe. A audiência. É votativa. É votativa. É votativa. Mas que o Pikachu saiu todo dia. Não, não. Mas ele caberia no São Paulo? Tira a dívida. O jogador Vitinho. Esquece o financeiro. Ó, estamos doando o Vitinho ao São Paulo. Cabe ou não? Tecnicamente, sim. Mas eu acho que o São Paulo precisa de outro perfil de jogador. Eu também acho. Comportamento em campo de... Então, não cabe. Intensidade. Mas se entrega. É, é o que eu acho. Ele também é um jogador que... Alma mais uruguaia. Se perde, se perde e ganha. Pra ele não muda nada. O semblante é o mesmo. É, não sei se não muda, né? Mas ele não tem o vigor que talvez seja o que o Birner tá dizendo que o São Paulo precisa nesse momento. A veia competitiva. O visceral. A veia competitiva. Se tirar os times de ponta do futebol brasileiro, ele cai em qualquer um. Sim. Tecnicamente, sim. É, o São Paulo, o Vitor, ele fala assim, não, não falta aquela... Tecnicamente cabe, tá? Eu acho que ele cabe em qualquer time. Qualquer time. Qualquer time. Eu acho ele bom jogador.